Ó, o cara já tá repado aí com o Tourão Felipe mandou aqui, né? O que você achou do Touro Divino? Cara, eu achei ele bem interessante O... Cara, porque eu acho que ele vai ser um combo bem foda com o XUMM Eu acho que o Tourão, XUMM, quem sabe um Kain aí, ó Kain aparecendo aí, vai ficar um time bem defensivo Bem tanque, que dá pra você usar aí uns atacantes papéis, né? Porque até mesmo o Tourão, você vai ter que proteger ele Eu queria ver como ele vai funcionar com o XUMM Divino, né? Ele absorvendo todo o dano pra ele Talvez ele deve tancar com o XUMM Divino Não sei se vai ter alguma alteração referente a isso Cara não tem controle, esse que é um time pra... O oponente não usar o controle Se ele não usar o controle, fechou Vamos ver o que acontece Mas eu gostei, eu gostei Os up skills dele, talvez, não seja tão caro assim Eu vi que a skill 3 dele precisa de nível 5 A nível 4, aquele absorve dano, né? 30% As outras eu não sei se precisa Talvez ele deve precisar de no máximo as duas de 5, né? Mas vamos ver se o combo agora vai acertar Mas lembrando que é versão de teste, né? A gente tem que ver aí se vai valer a pena ou não o nosso Taurão, né? Deixa eu ver aqui Vai no você Ele tá de corrente de Hefesto Então a gente já vai neutralizar o bichão aqui, né? Porque Possa amizade, né? O Shion Tô esquecendo de atacar a galera que tem cura, né? Olha o vacilão Pô, esse Gek aqui também Gek vai incomodar bastante esse time, hein? Aqui a ordem da minha fila não tá tão favorável assim Mas beleza A gente vai jogar aqui na estratégia Como chama essa estratégia? Estratégia suave Como funciona a estratégia suave, né? É, literalmente Deixa o cano pra lá E a gente vai atacando com o restante, tá ligado? Essa é a estratégia suave Ó, vamos Gastar aqui na June Meio que não arrancou nada da June, né? Aí o Hada dele Cara, ele vai poder dar um kill em mim, né? Com o Shion Não sei Ó o Genilso aparecendo aí Seja bem-vindo, Genilso Ó, o Amiduim pegou o Ikidivino dele aqui Alguém me disse como usa ele no PvE, na torre Quando roubo de vida ele precisa Cara, acho que o roubo de vida dele Eu não sei como é a vontade de despertar Mas Isso aqui cura atordoamento Deixa eu ver Atordoamento, ó Cura atordoamento Então você pode sair da tela Ah, quase que eu clico no Gek ali Vamos neutralizar o carinha dele Ó, ele foi esperto, hein? Agora ele foi meio que espertinho Ele foi espertinho, gente Ah, eu tô com aumento de custo aqui, velho Nossa, minha spray bonita aqui, hein? Ninguém me contou E eu ainda não ataque o Gek, né? Parabéns pra mim Ele conseguiu dar uma kill aí em alguém, né? Exceto na Artemis Que a Artemis tá protegida Mas o meu cano também tá de... De dentão Mas o meu tá com 25 de roubo de vida Ah, brigadão, né, cara? Deixa eu pensar aqui Impressionante não Sei que foi noob, né, velho? Ó, vamos garantir que ele vai jogar Aí deu uma curada ali Aí, ó Ó, ó A honrada dele Clopando Até agora eu nem respondi a pergunta, né? Diga-se de passagem Nós vamos dar uma fritada aqui na galera Aí demos uma fritada aí na galera A gente reseta a honrada E foda-se também Pro cano Corrada que não vai atacar, tá doido? A gente passa aqui o buff pro Mil Ó, será que ele ativou... Revive? Deve ter ativado Revive, né? Vamos atacar você aqui Ah, pô, o cara curou tudo, né? Nada a ver isso curar tudo Poxa, mas ele bateu 160 mil, gente Ele bateu 160 mil Agora funcionou, hein? Pô, nada a ver isso, cara Mas tem energia aqui, ó Vamos estourar isso daqui Podia estourar mais, né? Então vai lá no canal aqui Vamos ver aqui Vou ter que isolar aqui o... Cara, o problema é que se eu isolar o Xion Vai ficar nesse loop aí eterno, né? Ó, vamos esconder ele aqui Ah, deixa ele eliminar quem que ele quiser A gente vai aqui, ó Na... Na Juni A gente vai causando daninho de foguinho, né? Eliminou e a gente vai contar que a próxima vez Vai ser a próxima vez Ah, temos ainda da protegida, né? É, isso aí rebenta, né? Meldita Vai ter que tentar finalizar esse Xion aqui Ah, é Plopou de novo, né? Tapiste, tapiste essa build, né? Pô, só aumentando em casa Ô, Cefroca, e não sei, viu? Será que o problema é a acústica do meu quarto? Os DPS é no Afrodite Afrodite, tem o Lune Tem o Mew, aqui... Como assim? Cadê os DPS, amiguin? Tá cheio de DPS no time? O time tá com 4 DPS Quer dizer... 2 e 2 mais ou menos, né? Música Música Música